Glória a Deus, aleluia Meu Deus, aleluia José Joaquim chega até aqui E olha, a igreja se rola aqui em pé nesse momento Vamos ouvir então uma palavra O presbícone de Deus que estará pregando nesta noite Uma palavra, uma palavra que a igreja está esperando neste momento Aleluia Aleluia Quero sotar os irmãos com a paz do Senhor Amém A noite chegou a dar o alimento, aleluia Aquele pão que ele ia dar pra nós foi a dragona Pão da bênção, amém Senhor Deus A tua igreja te louvou, Senhor Sete exaltado, santo, muito poesia, Jesus Agora o Senhor chegou a tua palavra Se tu venha usar esse irmão, Senhor Após Jesus sábio, Deus amare, está por conosco Abraça o entendimento, Senhor Para nós aprendermos a tua palavra E é no nome de Jesus que eu agradeço, amém Amém, aleluia Graças a Deus Queremos vos saudar a todos com a paz do Senhor, amém Vamos abrir sem perca de tempo a Bíblia Sagrada Evangelho, segundo o Senhor Lucas, capítulo 18 Estaremos lendo alguns versículos da palavra de Deus Enquanto os irmãos estão abrindo as suas Bíblias Nós queremos com muita alegria Agradecer a Deus pela oportunidade, pelo privilégio Viemos aqui para ouvir a palavra de Deus E Deus nos dá ainda o privilégio Em termos a oportunidade de transmitir uma mensagem da parte de Deus Deus abençoe a igreja Na pessoa do pastor Lauro E também estamos aqui para lembrar os irmãos Neste final de semana Sábado e domingo A festa do Círculo de Oração Ali no bairro Milanese E nós teremos muita alegria em ver Aos irmãos ali, amém Amém Os irmãos encontraram, amém E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre E nunca desfalecer Amém Tomai acerto Apenas este versículo Da palavra do Senhor Estamos em um culto que nós intitulamos Culto de libertação Culto de vitória É um dos grandes cultos Em que a igreja evangélica Assembleia de Deus Há mais de 100 anos Enfatiza de que Jesus Continua sendo o mesmo O que hoje será eternamente Pedindo o nome do Senhor Jesus É verdade de que a igreja De Cristo não está fundamentada Sobre milagres Sobre operação de prodígios Maravilhas Sobre a ressurreição de um morto A cura de um canceroso Mas a igreja está fundamentada Sobre uma rocha E ela se chama Jesus Enquanto Jesus Está conosco É a figura da rocha Que acompanhava o povo de Israel No deserto em direção a Canaã Enquanto aquela rocha o seguia Vertia água Para saciar a sede Do povo naquele deserto Causticante Porque eles precisavam Atravessar o deserto Para chegar na terra prometida Eu e você também Para passar alguns dias Porém nós tivemos a promessa De que o Senhor Ele mesmo Aquele que nos fez a promessa E aquele que é o cumpridor da promessa Que ele estaria conosco Todos os dias Até a consumação do século Aleluia Bendito é o nome do Senhor E ele contou esta parábola E disse Que nós Enquanto estamos Nesta caminhada Querendo chegar no céu Querendo chegar na terra prometida Neste lugar tão lindo Tão maravilhoso Que nós apregoamos Através do canto Através do canto Através da leitura Da bíblica Através da evangelização Nós temos um dever E o dever é de nós Orarmos sempre E nunca Desfalecer Aleluia Jesus fala De que aqueles Que querem chegar no céu Eles têm um dever Têm uma obrigação Esta obrigação É de não estar calado Esta obrigação É de nós Sermos Perseverantes No clamor Na oração Na busca Pela sua face Porque o Senhor Ainda nos ouve Existe um povo Na face da terra Que não é conhecido Pelo dinheiro Que possui Pela escolaridade Pela importância Que tem na sociedade Mas ainda é conhecido Como um povo Que é ouvido No céu Bendito ao nome Do Senhor Muitas pessoas Arrogantes Neste mundo Que podem Comprar Quase todas as coisas Com o seu dinheiro Conseguem Muitas coisas Com a sua influência Mas quando eles Se verem No aperto Quando eles Se verem Próximo Da morte Eles dizem Mande chamar Um crente Manda chamar Um daqueles E quando ora Deus responde Aleluia Bendito ao nome Do Senhor Vamos Ficar com esta palavra Orar sempre Desfalecer nunca Enquanto A igreja Tem oração Deus tem trabalho A realizar Em nosso meio Enquanto A igreja Ora Ela não Desfalece Nunca Amém Agradeço a oportunidade No nome De Jesus Glória Glória Desta linda Desta linda Palavra De Deus Essas mensagens Lindas Maravilhosas Presidente Moclé Presidente Moidélcio Os lindos Hinos que ouvimos Nesta noite Maurício Maurício Irmã Dilma Domingos Aleluia Grupo Vida Lindos hinos Deus falou Conosco Nesta noite E a última Mensagem É Não desfaleça O vosso Não desalines Aleluia Creia somente Louvado Seja Deus Um hino Bem suave Aline Irmã Raquel Fabrício Fabinho Aleluia Emmanuel Aleluia Samuel